Estamos na Inglaterra, no vilarejo de Turville. É 1871. Aqui, em uma rua, há uma casa em especial. Ela não é diferente das outras, mas muita gente fica pela volta esperando por algo. As portas da casa se abrem. Vários adultos saem de lá. Eles parecem surpresos e dizem que todos os rumores parecem ser verdadeiros. Uma mulher sai para a varanda e pede que entrem mais algumas pessoas. E você está entre elas. Ao entrar, ali no quarto, vê uma menina de 11 anos dormindo na cama. Ela tem a aparência pálida e magra. Apesar das altas conversas na sala, a menina não acorda. Sua mãe diz que faz seis meses desde que a filha está dormindo. Quando sai do quarto, entram as próximas pessoas para verem com seus próprios olhos a garota adormecida. Esta é a história sobre o sono mais prolongado da história. O recorde pertence a uma garota chamada Ellen Sadler, que dormiu por nove anos. Ela nasceu no vilarejo inglês de Turville, na segunda metade do século XIX, em uma família grande. Ellen era a décima segunda filha. Seus pais não eram ricos e trabalhavam duro para sobreviver. Assim, ensinaram seus filhos e filhas a ajudá-los desde cedo. E Ellen não foi exceção. Quando completou 11 anos, ela saiu de casa para trabalhar como babá em uma cidade próxima. Enquanto estava longe de sua família e cercada por estranhos, a menina começou a se sentir mal. Ela tinha dor de cabeça, sentia desconforto e uma certa sonolência. Esses sintomas ficaram tão graves a ponto de ela não conseguir mais trabalhar direito. Ellen voltou para casa no vilarejo e seus pais a levaram para o hospital. Os médicos não sabiam como ajudar, pois não conseguiam dar um diagnóstico. Eles passaram 18 semanas tentando curar a pobre menina. Como resultado, ainda indisposta, Ellen recebeu alta do hospital. Depois de voltar para casa, ainda sentia fortes dores de cabeça e sonolência cada vez piores. Até que um dia, deitou-se silenciosamente em sua cama e adormeceu. A menina acordou apenas nove anos depois. Durante todo esse tempo, foi cuidada pela mãe, que a alimentava com leite e chá. A menina adormecida foi perdendo peso e força. Logo, a aldeia toda ficou sabendo do caso e seus moradores começaram a ir até a casa da família para ver o fenômeno em comum. Olhavam para ela, tentavam acordá-la e contavam aos amigos sobre a menina. A notícia sobre a menina adormecida se espalhou pelo país. Ellen virou um espetáculo. Pessoas de toda a Inglaterra iam ver a pessoa que dormia há vários anos e chamavam a casa onde a família morava de casa do sono. Médicos e repórteres iam até lá. Um jornalista do Daily Telegraph descreveu que o corpo da menina estava fraco e muito mole, com os pés gelados e os lábios azuis. A respiração da criança era quase imperceptível. Parecia que a vida estava lentamente deixando aquele corpo. A família da menina recebia doações para cuidar da filha. No entanto, muitas pessoas pensavam que era tudo uma armação. Por algum motivo, a mãe não permitiu que um médico ficasse muito tempo com a Ellen. Alguns disseram que a mãe dava pílulas para a menina dormir todos os dias para não deixá-la acordar. E alguém alegou ter visto uma garota consciente sentada perto da janela. Além disso, a mãe da menina rejeitou a oferta dos médicos para fazer um exame em um hospital de Londres. É improvável que a gente descubra toda a verdade sobre ela, já que não havia um diagnóstico oficial dos médicos. É possível que a menina tenha entrado em coma ou sofresse de outra doença desconhecida pela ciência no século XIX. Pode ser um distúrbio crônico do sono em que uma pessoa passa por eventos incontroláveis de sonolência. Você pode estar andando pela rua e de repente sentir tanto sono que cai no chão. Ellen cresceu em uma família numerosa e se acostumou a trabalhar duro desde cedo. Talvez a fadiga severa e a falta de sono tenham provocado a narcolepsia. De qualquer forma, essa história teve um final feliz. Um dia, a menina acordou. Ela não se lembrava do que havia acontecido e ficou muito surpresa quando sua família lhe contou sobre o sonho de nove anos. O crescimento da menina foi um pouco mais lento e a visão piorou, mas a saúde dela não estava ruim. Ellen se casou e teve seis filhos. Em 1911, com cerca de 50 anos, ela faleceu. Vamos ver uma história completamente oposta sobre uma pessoa que estabeleceu um recorde pelo maior tempo acordado. Em janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos, estudante do ensino médio, afirmou que ficou sem dormir por várias semanas. O experimento começou em dezembro e terminou em janeiro. No final desse período, ele se sentiu normal. Este evento entrou para o Guinness Book of Records e permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Randy queria fazer um projeto de ciências para a escola relacionado ao sono. Ele tinha de ficar acordado o maior tempo possível e seu amigo tinha de garantir que ele não dormisse. No começo, tudo correu bem. O amigo mantinha um diário onde registrava as menores mudanças no corpo do rapaz. Randy aguentou facilmente nos primeiros dois dias. Ele ficava o tempo todo de pé e não ia para a cama. Depois de três dias, suas habilidades cognitivas e sensoriais começaram a diminuir. No quarto dia, Randy passou mal. Ele andava pela casa e cheirava frutas cítricas, pois o cheiro de limão e laranja o ajudava a aliviar essa sensação ruim. Durante o dia, o menino jogava basquete e boliche com os amigos. As noites eram chatas, pois o pessoal não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele não ia para a cama. Uma semana se passou e seus resultados no basquete se mostravam excelentes. Suas habilidades físicas não mudaram. Seu discurso estava claro e lógico. A essa altura, os noticiários de todo o país falavam sobre Randy e seu experimento. Ele virou uma celebridade e isso também o ajudou a ficar acordado. Os cientistas foram até o menino. Com a ajuda de problemas matemáticos, testaram suas habilidades intelectuais. E nesse caso, os resultados mostrados foram ruins. Ele estava resolvendo um exemplo de matemática, mas depois esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os cientistas escanearam seu cérebro e registraram os dados da atividade. Então, no dia 8 de janeiro de 1964, às 2 horas, Randy quebrou o recorde anterior sem dormir. Ele ficou acordado por 264 horas. Os cientistas colocaram eletrodos em sua cabeça quando ele adormeceu e observaram a atividade cerebral. O menino acordou depois de algumas horas de sono para ir ao banheiro. Então, deitou na cama novamente e só se levantou depois de 14 horas. Ele foi para a escola de ótimo humor. Todos ficaram chocados. Parecia que o experimento pesado com o cérebro não teve consequências negativas. Randy continuou a estudar como antes, jogar basquete e passar o tempo com os amigos. Os cientistas estudaram os resultados da pesquisa e descobriram que o cérebro de Randy estava produzindo um sono leve o tempo todo. Estes são chamados de micro-sonos. E o curioso é que a pessoa que está passando por isso pode nem perceber que está tecnicamente dormindo. Vários anos se passaram. Todos já haviam se esquecido do tal recorde. O menino cresceu. Um dia, um repórter se lembrou da experiência de Randy e o entrevistou. Ele admitiu que o experimento teve suas consequências. Por muitos anos, ele teve insônia severa. E isso o estava deixando louco. Ele precisou de muito tempo e esforço para superar esta doença. Felizmente, conseguiu ajustar sua rotina de sono. Randy dormia seis horas por dia, o que era o suficiente. Repetir essa experiência não é uma boa ideia. Mesmo dois dias sem dormir é um grande estresse para o corpo. Por milhares de anos, as pessoas sobreviveram à fome e às complexas condições de trabalho. Nosso coração é treinado para suportar altas cargas e nosso corpo pode sobreviver a situações difíceis. Mas nosso corpo nunca teve falta de sono em toda a história da humanidade. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dormir sem consequências. Por isso que é prejudicial para a saúde. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dúvida. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dúvida.